Desde quando te conheci Para mim não existem confins Não sei como te convenci Parecia impossível conseguir Não conheço nada do amor Mas contigo estou a entender o seu valor Tudo em que me faz sorrir Graças a ti eu cheguei a reflorir Estou a gostar, estou a adorar A forma que me tornas dependente de ti Não há igual, estou a fantasear A ti tão ladrar Completas a minha felicidade me faz Vou voar Somos tão diferentes Mas tu me fazes parecer inteligente Se um dia tudo terminar Vou te agradecer, tu me fazes sonhar Eu acredito que seja divino Abraçar o teu corpo tão fino O silêncio do teu olhar Faz-me viajar sem parar Estou a gostar, estou a adorar A forma que me tornas dependente de ti Não há igual Estou a fantasear A ti tão ladrar Completas a minha felicidade me faz Estou a adorar Proptoar Se eu pudesse algo te entregar Até minha vida iria te dar E mil maneiras me inspiras E nunca aceitas me sacrificar Reconheço que tu mereces mais Mesmo assim tu não te vai Eu tento é me controlar Mas ao teu lado eu só consigo imaginar Estou a gostar, estou a adorar A forma que me tornas dependente de ti Eu há igual, estou a fantasear A ti tão latar Completas a minha felicidade me faz Eu estou a gostar, estou a adorar A forma que me tornas dependente de ti Eu há igual, estou a fantasear A ti tão latar Completas a minha felicidade me faz Eu estou a... Eu estou a... Eu estou a...